MAMÃE 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 Um anjo para mim Alegre e tão linda De um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe, mamãe A melhor que eu já vi Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Os pobres do frio Com o coração quentinho E ler as melhores Histórias em quadrinhos MAMÃE MAMÃE Única você é Preparo meu cabelo Não deixo um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia Que combina com a blusa Mamãe, mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir Quando a noite surgir Aquel aranha Aquela aranha Aquela aranha Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Papai! Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo, somos sortudos O melhor milkshake, um bolo para seis Cada prato todo dia para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta, andar de bicicleta Andar de bicicleta e como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar, onde cochilar Na fazenda a brincar, na rampa escorregar Dez pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequenos Um pequeno Dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Essa é pra você, mamãe Enquanto ela estava deitada em sua cama, doente, seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente. Mamãe, conte pra nós o que foi Não se preocupe, ajudaremos, seremos seus guardiões Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta Não havia como negar, não estava bem disposta Então, todos juntos decidiram ajudar E com amor puderam se guiar Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Essa é pra você Vamos cuidar de você Vai melhorar, você vai ver É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe Essa é pra você Essa é pra você Vamos cuidar de você É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Vamos cuidar de você Nós vamos limpar Pra você descansar É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe 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 Um anjo para mim Alegre Tão linda De um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe Mamãe A melhor que eu já vi Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Nos pobre do frio Com o coração quentinho E lê as melhores histórias em quadrinhos Mamãe 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 Única você é Preparo meu cabelo Não deixo um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia Que combina com a blusa Mamãe Mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir Quando a noite surgir Mary tinha um carneirinho 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 Branco Como a neve Por todo lado Ele a seguia A seguia A seguia A seguia Por todo lado Ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola Até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram Se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou 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 A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho adora Mary Adora Mary Adora Mary O carneirinho Adora Mary Tão triste ela ficou E a Mary Adora o carneirinho O carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary Adora o carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Mê 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 Ovelha Negra Mê Mê Ovelha Negra Mê Mê Ovelha Negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Sim senhor Tressa cozilã Um para o mestre Para a senhora também Um para o mestre Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Aquela bruxinha Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sua sopa mágica não é tão boa assim Ela anda sozinha sem ninguém pra conversar Sou o único sem medo, não vou me assustar Aquela bruxinha tem uma vassoura Com ela ligeiro À noite ela voa Com seu vestido preto e chapéu bem tortinho Morcego, medonho, é seu melhor amigo Com um livro de feitiços ela voa por aí E sua sopa mágica não é tão boa assim Ela anda sozinha sem ninguém pra conversar Sou o único sem medo, não vou me assustar Canção dos Empregos Viajo pelo espaço Eu ando pela lua E sabe o que mais também Exploro galáxias Você é um astronauta Eu visto um uniforme Eu luto contra o crime E sabe o que mais também Eu salvo pessoas Você é um policial Eu planto as sementes Eu cuido bem da terra E sabe o que mais também Eu cultivo árvores Você é um jardineiro Eu apago incêndios Eu faço salvamentos E sabe o que mais também Eu atendo emergências Você é um bombeiro Eu faço mil delícias Pãezinhos e tortinhas E sabe o que mais também Eu faço rosquinhas Você é um padeiro Parabéns 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 pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Brilham luzes lá no céu Avião como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Às vezes penso é uma estrela Avião como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Será uma nave espacial Avião como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Avião no céu voa, não tem asas como voa Avião no céu voa Patrick, Patrick, sim, professora Comendo açúcar, não, professora Contando mentiras, não, professora Abra a boca Oscar, Oscar, sim, professora Comendo açúcar, não, professora Contando mentiras, não, professora Abra a boca David, David Sim, professora Comendo açúcar, não, professora Contando mentiras, não, professora Abra a boca Oliver, Oliver Sim, professora Comendo açúcar, não, professora Contando mentiras, não, professora Abra a boca Crianças comendo açúcar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 BINGO E EU JOGANDO BOLA Jogando bola Jogando bola Jogando bola BINGO E EU JOGANDO BOLA Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe Um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado BINGO correu para buscar Pra buscar Pra buscar BINGO correu para buscar E o jogo continuar Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola Sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar 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 Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado Todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado BINGO ficou Bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho BINGO ficou Bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos Todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos Todos juntos Juntos Toda tarde Esse cachorrinho Esse cachorrinho Estava só Esse cachorrinho Se perdeu Esse cachorrinho Tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E a noite também Esse cachorrinho Conheceu o amor Esse cachorrinho Tem um lar Ele sempre ganha Recompensas Esse cachorrinho É bringalhão Esse cachorrinho Latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho Esse cachorrinho Tinha bons amigos Esse cachorrinho Tinha um lar Ele tinha muitos Brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho Não chora mais E muito feliz Ele está O supermercado No supermercado No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Compramos vegetais E ervilhas por lá Chocolate em nossa cesta Nunca pode faltar Escolhemos um pãozinho E uma carne pra fazer E muito mais coisas que queremos comer Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore Não vá se atrasar No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista Com certeza lá tem E enchemos nossas cestas Com jujubas também Escolhemos nosso frango Queijo, carne e batata Agora estamos prontos Vamos comprar uma torta Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore Não vá se atrasar Cinco macapinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão Três macacos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão Meu livro favorito Meu livro favorito é Bem bonito Bem bonito Bem bonito Meu livro favorito é Bem bonito Eu amo O meu livro Meu livro favorito tem Palavras novas Palavras novas Palavras novas Meu livro favorito tem Palavras novas Figuras Eu amo Eu amo O meu livro Meu livro favorito tem Figuras 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 Meu livro favorito tem Figuras Eu amo O meu livro Meu livro Meu livro favorito tem 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 surpresas Tem surpresas Tem surpresas Tem surpresas Eu amo Eu amo O meu livro Meu livro favorito tem Tem surpresas Eu amo O meu livro favorito tem Me faz sonhar Me faz sonhar Eu amo Tubarão 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 Papai Tubarão, Tubarão, Tubarão Vouvó Tubarão, Tubarão Tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim Esconde, esconde Corre, corre, corre longe Vem brincar de esconde, esconde Sem olhar, conte até dez Corre, corre, corre longe Corre, corre, corre longe Vem brincar de esconde, esconde Sem olhar, conte até dez Corre, corre, corre longe Ei, ei, me pegou Atrás da árvore me achou Ou eu só quero fugir Ei, deixe-me sair Meu melhor amigo Lembro os bons momentos e os tristes também Você é meu amigo, melhor que alguém tem Você me anima, se não estou bem Você me faz sorrir e nunca está bravo também Pensando em coisas boas Se a tristeza vem Nem sempre a vida é boa Mas juntos vamos bem A nossa amizade é luz que irradia O nosso laço é muito forte e nunca termina Lembro os bons momentos e os tristes também Você é meu amigo, melhor que alguém tem Você me anima, se não estou bem Você me faz sorrir e nunca está bravo também Pensando em coisas boas Pensando em coisas boas Se a tristeza vem Nem sempre a vida é boa Mas juntos vamos bem A nossa amizade é luz que irradia O nosso laço é muito forte e nunca termina E a nossa amizade é luz que irá O nosso laço é muito feliz E a nossa amizade é luz que irá A nossa amizade é luz que irá Johnny, Johnny Sim, mamãe Comendo açúcar Não, mamãe Falando mentiras Não, mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, mamãe Comendo açúcar Não, mamãe Falando mentiras Não, mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Dez numa cama Havia um dez numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um nove numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um oito numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um sete numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Então todos rolaram E um caiu Havia um sete numa cama E um mais novo disse Vai pra lá Boa noite Boa noite Boa noite Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Sentadinho Bem quietinho Num chapéu Meu gatinho E um gatinho E um gatinho E um gatinho Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Sem fugir Vem brincar Brinca comigo, é divertido, eu conto agora, está comigo, onde está? Procurando, por todo lado, atrás do vaso, o sol se foi, já acabou, hora de ir, até depois. Meu gatinho, tapetinho, faz carinho, meu gatinho. Tchau! 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 Bebê Tubarão Tchau! Bebê Tubarão 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 Mamãe tubarão, 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 tubarão Papai tubarão, 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 tubarão Vovó tubarão, 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 tubarão Vovô tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha 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 Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha 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 Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão Tubarão Tubarão, tubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos São de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim É o fim Alimento pra sua mente Ler é um alimento pra sua mente Por tudo que se aprende, de repente Te preenche e ilumina Te faz pensar com sabedoria Um aprendizado todo dia Como entender uma reação química Um livro te ensina coisas novas Chame os amigos pra ler agora Contente ler um poema ou uma peça É bom pra memória e refresca a cabeça Ler é um alimento pra sua mente Por tudo que se aprende, de repente Johnny, Johnny, sim, mamãe Comenta ler um alimento pra sua mente Comendo açúcar Não mamãe Falando mentiras Não mamãe Abra a boca Ha 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 Johnny, Johnny Sim mamãe Comendo açúcar Não mamãe Falando mentiras Não mamãe Abra a boca Ha 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 Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jalepe Uma mala e na porta Ele bateu Com um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava Pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou Para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta Ele bateu Com um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava Pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Irmã 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 Amigas Para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga Para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã 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 Amigas Para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas E juntas Cantamos Canções Todo dia istórias Irmã 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 Amigas Para sempre Anda comigo Minha confidente Me ajuda A escalar No alto A chegar As melhores Histórias Parece que ela vai contar Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Compra docinhos, sempre com carinho Castelos bem altos nós duas construímos Irmã Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Ela me anima, me joga para cima E sem preocupação, nós rimos de montão Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Aça tortinhas, comemos batatinhas E juntas cantamos canções todo dia Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Me ajuda a escalar No alto a chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Anda comigo, minha confidente Compra docinhos, sempre com carinho Castelos bem altos nós duas construímos A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela Dama Então construa com madeira Bela Dama Então construa com madeira Bela Dama A madeira logo cai também Cai também, cai também A madeira logo cai também Bela Dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos, bela dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, bela dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, bela dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, bela dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Um dia foi até a escola, até a escola, até a escola Um dia foi até a escola, o que era proibido E as crianças se divertiram E as crianças se divertiram ao ver o carneirinho A professora o expulsou, expulsou, expulsou A professora o expulsou, mas o deixou pertinho O carneirinho adora Mary, adora Mary, adora Mary O carneirinho adora Mary, tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho, o carneirinho, o carneirinho E a Mary adora o carneirinho, a professora falou Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Parabéns pra você! Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida A canção dos docinhos Muitas felicidades, muitos anos de vida Eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem quatro? Eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem três! Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem um! Agora todos temos docinhos Quantos dedinhos em uma mão, quantos dedinhos em uma mão Quantos dedinhos em uma mão, todos contando juntos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quantos dedinhos nas duas mãos, quantos dedinhos nas duas mãos, todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bata, 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 palmas Bata, 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 palmas Bata, 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 palmas Todos batendo palmas Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bata, 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 bata Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Johnny, Johnny, sim, mamãe Johnny, Johnny, sim, mamãe Comendo açúcar, não, mamãe Falando mentiras, não, mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, mamãe Comendo açúcar, não, mamãe Falando mentiras, não, mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Meu ursinho, dê um giro Meu ursinho, meu ursinho Dê um giro Meu ursinho, meu ursinho Toque o piso Meu ursinho, meu ursinho Dê um salto Meu ursinho, meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho Corve-se bem Meu ursinho, meu ursinho Toque os pés Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Até depois A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira, com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também, cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos Não ficarão Não ficarão Não ficarão Massa e tijolos Não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço Podem entortar 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 Ferro e aço Podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Por todo lado Ele a seguia A seguia A seguia Por todo lado Ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola Até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram Se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou 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 A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho adora Mary adora Mary adora Mary O carneirinho adora Mary E tão triste ela ficou E a Mary adora O carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary adora O carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Canção do cão Bingo Canção do cão Bingo Canção do cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Meu ursinho deu um giro Meu ursinho, meu ursinho, deu um giro Meu ursinho, meu ursinho, toque o piso Meu ursinho, meu ursinho, deu um salto Meu ursinho, meu ursinho, chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho, convence bem Meu ursinho, meu ursinho, toque os pés Meu ursinho, meu ursinho, apague a luz Meu ursinho, meu ursinho, até depois Sete dias da semana A semana tem sete dias O primeiro dia de trabalho é segunda Começamos na segunda, depois vem terça-feira Segunda-feira, terça-feira é o começo da semana A semana tem sete dias Depois de terça vem quarta-feira E na sequência quinta-feira Depois de terça e quarta-feira, em seguida quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira, são meio da semana Finalmente é sexta-feira A semana tem sete dias O fim de semana começa no sábado É sábado, domingo já vem É fim de semana, podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Canção dos empregos Muitos anos de vida Em um laboratório Eu crio coisas novas E sabe o que mais também Eu faço experimentos Você é um cientista! Com uma bela voz Eu canto para todos E sabe o que mais também Eu gravo canções Você é um cantor! Dentes com aparelhos Eu deixo bem perfeitos E sabe o que mais também Eu combato a dor de dente Você é um dentista! Sei sobre várias coisas Eu posso ensinar E sabe o que mais também Trabalho na escola Você é um professor! Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos Eu faço curativos E sabe o que mais também Eu salvo muitas vidas Você é um veterinário! Bons hábitos! Eu sou um professor E aí Eu sou um professor Escove, escove, escove os dentes Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Lave, lave, lave o rosto Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite, tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tome todo dia Seu Lobato tinha um sítio Seu Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaquinha Era mu-mu pra cá, mu-mu pra lá Era mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu Lobato tinha um sítio Seu Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um gato Era miau-miau pra cá, miau-miau pra lá Era miau aqui, miau ali, em todo lado miau-miau Seu Lobato tinha um sítio Ia-ia-ô Seu Lobato tinha um sítio Ia-ia-ô E nesse sítio tinha um pato Ia-ia-ô Era qua-qua pra cá, qua-qua pra lá Era qua-qui-quali, em todo lado qua-qua Seu Lobato tinha um sítio Ia-ia-ô Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Amanhã será Amanhã será o dia de novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Vamos saltar e aprender Rápido como um giro Que o nosso canto voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será o dia de novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sob o sol Sob o sol Vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será o dia de novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Prontos pra dormir Um tem um cobertor Vermelho é sua cor Quatro bebezinhos Prontos pra dormir Um tem um cobertor E dorme bem ligeiro Três bebezinhos prontos pra dormir Pega uma mantinha e deixa a cama forradinha Dois bebezinhos prontos pra dormir Pega um lanchinho e come rapidinho Um bebezinho pronto pra dormir Tenho tanto sono! Ele disse pra si Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Tubarão, papai tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovó tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim. Em um laboratório, eu crio coisas novas e sabe o que mais também? Eu faço experimentos. Você é um cientista! Com uma bela voz, eu canto para todos e sabe o que mais também? Eu gravo canções. Você é um cantor! Dentes com aparelhos, eu deixo bem perfeitos e sabe o que mais também? Combato a dor de dente. Você é um dentista! Fiz sobre várias coisas, eu posso ensinar e sabe o que mais também? Trabalho na escola. Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos, eu faço curativos e sabe o que mais também? Eu salvo muitas vidas. Você é um veterinário! Poli tinha uma boneca! Poli tinha uma boneca que estava doente, ela ligou para o médico pra vir urgente. O médico chegou com seu jalepe, uma mala e na porta ele bateu com um ratatatata. Poli tinha uma boneca que estava doente, ela ligou para o médico, 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 ela ligou para o médico. Você é um médico? Ela ligou para o médico, ela ligou para o médico, ela ligou para o médico, ela ligou para o médico. Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse Dona Polly já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Então, nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Então, nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Então, nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Então, nada de macacos pulando no colchão A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Então, construa com madeira Com madeira, com madeira Então, construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também, cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, bela dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, bela dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, bela dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Meu ursinho deu um giro Meu ursinho, meu ursinho, dê um giro Meu ursinho, meu ursinho, toque o piso Meu ursinho, meu ursinho, dê um salto Meu ursinho, meu ursinho, chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho, vou vencer bem Meu ursinho, meu ursinho, toque os piso Meu ursinho, meu ursinho, apague a luz Meu ursinho, meu ursinho, até depois Irmão Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta comigo o dia inteiro Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará quando eu precisar Conte sempre comigo, meu irmão querido Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo, somos sortudos O melhor milkshake, um bolo para seis Cada prato, todo dia, para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta e como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar, onde cochilar Na fazenda a brincar, na rampa escorregar Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Por todo lado ele a seguia A seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia Ele sempre segue Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Por todo lado ele a seguia A seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola, até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram, se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou Expulsou, expulsou Expulsou A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho adora Mary adora Mary adora Mary O carneirinho adora Mary E tão triste ela ficou E a Mary adora O carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary adora O carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule E robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe Uma mala e na porta Ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Para o pagamento Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco E uma mala E na porta Ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Bingo está com o olho dodói Bingo andava pela rua Bingo andava pela rua Bingo andava pela rua Quando ele tropeçou Tão tonto ele ficou Tão tonto ele ficou Mas ele seguiu pela rua Ele seguiu pela rua Ele seguiu pela rua Até que ele caiu Devemos levá-lo ao veterinário Devemos levá-lo ao veterinário Devemos levá-lo ao veterinário E ver o que aconteceu Então vamos já Então vamos já O doutor está examinando O doutor está examinando O doutor está examinando O doutor está examinando Pro bingo melhorar O bingo precisa de um colírio O bingo precisa de um colírio O bingo precisa de um colírio Pra enxergar melhor Pra enxergar melhor Pra enxergar melhor O bingo está bem melhor O bingo está bem melhor O bingo está bem melhor Graças ao doutor Aquela aranha! Aquela aranha! Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir E a darubou E a darubou E a darubou E a darubou Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a darubou E a darubou O sol já vai surgindo E a darubou E a darubou A darubou E a darubou Amanhã será o dia ter Novas habilidades Vamos praticar Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Vamos saltar e aprender Rápido como um giro Que o nosso canto voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será o dia ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sobe o sol Vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será o dia ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sou um pequeno Sou um pequeno Pule robusto e feliz Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno Pule muito prazer Te dou um exemplo Um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno Pule robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Canção dos empregos Em um laboratório Eu crio coisas novas E sabe o que mais também Eu faço experimentos Você é um cientista! Com uma bela voz Eu canto para todos E sabe o que mais também Eu gravo canções Você é um cantor! Dentes com aparelhos Eu deixo bem perfeitos E sabe o que mais também Combato a dor de dente Você é um dentista! Sei sobre várias coisas Eu posso ensinar E sabe o que mais também Trabalho na escola Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos Eu faço curativos E sabe o que mais também Eu salvo muitas vidas Você é um veterinário! E sabe o que mais é 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 o que mais